Diz a lenda que o xadrez foi inventado a pedido de um rajá indiano. Este rajá ficou tão feliz com o jogo que prometeu ao sábio que o criou a recompensa que ele quisesse. Diante disso, o sábio pediu ao rajá que a recompensa fosse em grãos de trigo, e que para calcular a quantidade de grãos do prêmio, o rajá deveria colocar um grão na primeira casa do tabuleiro e dobrar sucessivamente a quantidade de grãos em cada nova casa, até que todas as casas do tabuleiro tivessem sido preenchidas. Após ter concordado com o sábio, o rajá só percebeu o tamanho do prêmio ao chegar no meio do tabuleiro, quando ficou clara a velocidade exponencial com que o valor do prêmio crescia. Para muitos estudiosos, estamos hoje exatamente no meio do tabuleiro em termos de tecnologia. Este ponto é o início da quarta revolução industrial, que terá impactos em diversas verticais, criando uma nova saúde, uma nova logística, uma nova cidade, uma nova indústria, um novo agronegócio, enfim, uma sociedade 4.0. Entre as principais tecnologias responsáveis pela quarta revolução industrial estão a internet das coisas, cloud computing e a inteligência artificial. Na logística 4.0, por exemplo, a tecnologia poderá ajudar a melhorar o custo do transporte, aumentar a segurança do sistema, desburocratizar processos e criar um ambiente de concorrência mais ético. Numa logística 4.0, utilizando-se as tecnologias da quarta revolução industrial, as informações sobre recursos e elementos importantes da cadeia de suprimento poderão ser compartilhadas, viabilizando mais geração de conhecimento e maior colaboração. Um dos elementos centrais para isso no novo paradigma da quarta revolução industrial são as plataformas abertas, que integram gêmeos digitais das indústrias, mercadorias, modais de transporte, estradas e portos, entre outras coisas, na cloud. Nestas plataformas também existirão marketplaces virtuais, onde serão encontradas aplicações, algo semelhante ao que acontece com os celulares, para gerenciar os recursos da logística 4.0. Esses marketplaces poderão hospedar aplicações de pequenas e médias empresas nacionais, com foco em facilitar a gestão dos recursos da logística 4.0. Utilizando essas novas aplicações, focadas no aumento da eficiência da utilização das coisas, que são os caminhões, as estradas, os trens, os navios, os equipamentos de manuseio, etc., bem como da mão de obra e dos processos de negócio, a logística como um todo pode alcançar ganhos de produtividade sem precedentes. Construir a logística 4.0 é uma tarefa que não pode ser realizada por apenas uma pessoa, uma empresa ou um único país. Essa tarefa exige uma extensa colaboração, semelhante ao que significa criar uma cidade 4.0, indústria 4.0 ou a saúde 4.0. Na Europa, está se tentando construir cidades 4.0, com o objetivo de aumentar a segurança, a mobilidade e velocidade de reação a emergências naturais. Neste processo, estão sendo interligadas 75 cidades numa plataforma comum. Buscando atender essas cidades, foram criadas mais de mil startups. Essas startups contam com uma estrutura de centros de apoio, com o objetivo de integrar seus esforços e acelerar seu desenvolvimento. Neste sentido, o Brasil, semelhante a outras nações, pode na logística utilizar a tecnologia para aumentar a competitividade da sua economia, ao mesmo tempo em que também abre caminhos para o desenvolvimento de tecnologia nacional. Não perca a oportunidade de se encontrar conosco no Seminário de Agronegócio, Saúde e Indústria 4.0, para discutir como a tecnologia da Quarta Revolução pode aumentar a produtividade do país. Legenda Adriana Zanotto